A Justiça do Trabalho é conhecida como o ramo do judiciário com maior celeridade no julgamento dos processos e para aumentar ainda mais a produtividade na instância superior, foi lançado o Prêmio Gabinete Legal. A premiação concedida a ministros do TST e respectivos servidores pela agilidade e qualidade dos serviços prestados foi entregue na última semana. Confira! Uma tarde animada Foi assim o Prêmio Gabinete Legal. Ministros e servidores concorreram em sete categorias diferentes. A primeira é gabinete com o maior número de processos julgados no ano. O primeiro lugar desta categoria foi para o gabinete do ministro Alexandre Agra Belmonte, seguido pelo gabinete da ministra Delaide Miranda Arantes e, fechando o pódio, veio o gabinete do ministro Hugo Carlos Schoerman. A segunda categoria é a de gabinete com o maior número de processos julgados por processos recebidos. Nesta, o primeiro lugar foi para o gabinete da ministra Delaide Miranda Arantes. A segunda colocação foi para o gabinete do ministro Alexandre Agra Belmonte. E, em terceiro lugar, ficou o gabinete do ministro Douglas Alencar Rodrigues. Outra categoria foi a de gabinete com o menor percentual de recursos internos. O gabinete da desembargadora Silene Ferreira Amaro Santos foi campeão nesse quesito, seguido pelos gabinetes da ministra Maria de Assis Kalsen e da ministra Maria Helena Malman. Teve ainda a categoria gabinete com o menor tempo médio de processos conclusos. O gabinete da ministra Maria de Assis Kalsen foi destaque nesse aspecto. O segundo lugar foi do gabinete da ministra Dora Maria da Costa. E, em terceiro lugar, o gabinete do ministro Alberto Bresciani. Em uma das categorias mais concorridas, a de gabinete com o menor acervo processual. Quem liderou foi o gabinete da ministra Dora Maria da Costa, seguido pelo gabinete do ministro Alberto Bresciani e pelo gabinete do ministro Aloísio Corrêa da Veiga. Na categoria gabinete com o menor percentual de processos antigos, o gabinete do ministro Aloísio Corrêa da Veiga ficou com um ouro. Com a prata, ficou o gabinete da ministra Dora Maria da Costa. E, com o bronze, o gabinete do ministro Alberto Bresciani. Fechando a competição na categoria gabinete com o processo mais antigo, comparativamente mais recente, em relação aos demais gabinetes, quem venceu foi o gabinete do ministro Aloísio Corrêa da Veiga, seguido pelo gabinete da ministra Dora Maria da Costa. E, em terceiro lugar, o gabinete do ministro Alberto Bresciani. Para o presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, foi uma verdadeira Olimpíada Jurídica, na qual os servidores têm grande importância. O prêmio não é ministro legal, é gabinete legal, que é composto pelo ministro e por toda a sua assessoria. Foi a primeira vez que a premiação aconteceu e os servidores e ministros gostaram da novidade. Edmar trabalha há 33 anos no tribunal, e o gabinete da ministra Delaide Miranda Arantes, onde ele trabalha, ganhou uma prata e um ouro. Representa o reconhecimento pelo nosso trabalho, no caso, desenvolvido aqui pelo tribunal. O que acontece é o seguinte, a gente trabalha e realmente a gente tem que cumprir o meta e cumprir as coisas. O reconhecimento está vindo a primeira vez, a sensação é assim, como se diz assim, indescritível. O gabinete do ministro Douglas Alencar Rodrigues ficou em terceiro lugar na categoria gabinete com o maior número de processos julgados por processos recebidos. Para o ministro, o prêmio é uma forma de valorizar princípios constitucionais. Uma iniciativa muito importante da presidência do Tribunal Superior do Trabalho, exatamente com o objetivo de estimular esse incremento de produtividade. Ao longo dos anos, estamos reduzindo acervos, buscando resgatar esse ideal constitucional da razoável duração do processo. A ministra Maria de Assis Kalsing e os servidores que trabalham com ela conquistaram uma prata e um ouro. Na verdade, o gabinete não trabalha em busca de prêmio, né? Ele trabalha, na verdade, buscando realizar a missão da justiça mesmo, que é aprestar o serviço de entrega da prestação jurisdicional da melhor forma possível, né? Mas, de qualquer maneira, é muito bom ter reconhecido o trabalho que se faz. E o prêmio é isso, né? É um emblema, um reconhecimento do trabalho que vem se realizando durante esses anos todos. Então, o gabinete ficou muito feliz, muito animado, mas, mesmo que não tivesse o prêmio, continuaria trabalhando, né? Porque, na verdade, o objetivo é outro, né? O objetivo é servir. O gabinete da ministra Dora Maria da Costa ficou com três pratas e um ouro. Há dez anos a gente vem fazendo isso. Isso já é nosso, já é próprio do gabinete, de tentar aliar a qualidade e a quantidade. Principalmente com os processos mais antigos, porque eu acho que a prestação jurisdicional só é entregue a partir do momento em que você pensa naqueles processos mais antigos e as partes que estão esperando uma resposta da justiça. O presidente do TST lembrou que é preciso seguir o ritmo para favorecer toda a justiça brasileira. Vão tentando mostrar que tanto qualidade como quantidade podem ser conjugadas para uma melhor prestação jurisdicional. Então, com isso, nós conseguimos, assim, um estímulo grande para atingir esse objetivo, que hoje é de todo o Poder Judiciário. Uma justiça mais célere e, ao mesmo tempo, de melhor qualidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto